Bom dia meus amigos, mas hoje eu vim botar água aqui na serra, correu mas não botou muita água não, não tinha esses pau ai para o rio, vamos botar esses 20 litros d'água mas eu creio que cabe dois baldos desse aqui nessa serra, mas vou botar só esse por enquanto depois eu venho trazer milho e botar mais água a abelha esta meio ralenta ali, acho que ela não vem aqui ali era onde eu ia botar milho mas as bichas tomaram de conta vou deixar para lá mesmo é vou botar água aqui daqui a pouco eu volto terminei de botar água, pensava que ia pegar mais água mas só pegou só pegou 20 litros d'água mesmo eu achando que ia pegar uns 40 litros mas está bom aí do jeito que está aqui demora para secar mas é isso ai agora vou pegar subindo a serra com esse bicho com esse bicho que quando eu venho de acular lá de eu venho por detrás dessa serra aí eu subo uma serra e desço essa quer dizer é a mesma, eu subo e desço para cá aqui é difícil do povo achar esse caçador achar mas aqui é passagem de de viado já a cu anda por aqui que eu já vi racha deles por aqui aqui é bom quando tiver quando for daqui uns 15 dias eu venho aqui de novo trago mais água e milho e ver se está bebendo alguma coisa se tiver eu vou vou armar minha câmera por aqui câmera de trilho ou aqui ou naquele paulo ali que aqui não tem muita raiva para se mexer vou a limpeza aqui, bota a câmera aqui vai dar certo fazer um enredo mas é isso ai, valeu até o próximo ritmo tamo junto tchau 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 tchau